Se você tem Hackintosh, que é atualizar para o macOS Monoma 14.4, que saiu recentemente, dia 7 de março de 2024, e você tem Wi-Fi e Bluetooth no seu Hackintosh, independente se é do time Intel ou se é do time Femme, ou Broadcom, ou BCM, que são aquelas que trazem suporte ao Wi-Fi, Bluetooth e também ao nosso AirDrop, e que precisa, consequentemente, do OCLP ou Open Core Legacy Patcher, fica até o fim desse vídeo, que eu vou te ensinar os detalhes para você fazer esse processo de atualização. Agora, se você tem um Hackintosh, está utilizando o Sonoma, quer atualizar para 14.4, mas não tem Wi-Fi, pode atualizar, apenas atualiza o teu Open Core previamente, não é um passo obrigatório, mas eu recomendo. E o vídeo de atualização do Open Core, você simplesmente encontra aqui no canal, ou nos cards, que eu vou deixar em algum desses cantinhos aqui, ou até mesmo aqui embaixo, linkado na descrição ou no primeiro comentário deste vídeo aqui. Aqui nessa minha máquina, já está aparecendo o cenário onde eu utilizo o Open Core Legacy Patcher, tenho a placa de rede da Femme, para ter suporte ao Wi-Fi, Bluetooth e AirDrop, e estou, nesse momento, utilizando aqui o Mac OS Sonoma 14.3. Eu não estou utilizando nem a 14.3.1, que era a última versão prévia. A 14.4, o nosso salto vai ser um pouco maior, e eu vou te mostrar como que faz esse processo. Ah, Gabriel, eu tenho Intel, fica tranquilo, fica nesse vídeo, que eu te mostro todos os detalhes e como fazer todos esses procedimentos. Bom, agora, se você não me conhece, prazer, né? Meu nome é Gabriel Luquina e você está onde? Aqui no Universo Hackintosh. O Universo Hackintosh é simplesmente o maior canal quando o assunto é Hackintosh, a nossa maior comunidade que está linkada aqui embaixo, na descrição, Telegram, Discord e tudo mais, e somos os maiores fornecedores de serviços, consultoria e suporte técnico especializado quando o assunto é Hackintosh. Então, precisou do Hackintosh? Pensou o Universo Hackintosh. Ah, gostou? Mas vamos para a parte prática aqui, vamos ver o que interessa. Está aqui, chegou a nossa tela, então você tem esse cenário aqui. A primeira coisa que eu recomendo que você faça, e se você, por exemplo, ignorou essa tela, você vai simplesmente rebootar o teu Hackintosh, reinicializar ela, ele vai aparecer novamente, ou simplesmente não aparecer mais, o que você vai fazer? Vai vir aqui no teu Google Chrome, Safari, no que você preferir, vai procurar por OpenCore Legacy Patcher GitHub, vai cair no repositório OpenCore Legacy Patcher OCLP, de qualquer forma, os links aqui embaixo. Vai vir aqui em Releases, mas notem, aqui na opção Latest, que é a última versão, eles acabaram de lançar uma versão no dia 11 de Março, ou seja, a data de ontem, se comparado ao momento que eu gravo esse vídeo aqui, mas ele vai ao ar dia 3, né? Quarta-feira, provavelmente, ao meio-dia. Mas essa última versão aqui, que é a terceira versão, após o lançamento do Sonoma 14.4, eles corrigiram, além do problema da Wi-Fi, também corrigiram, olhem que interessante. Aqui quando você abre o Change Log dela, está aqui, ó, Resolve Auto Join Support para essas placas de rede BCM94-360. Então, para quem aplicou a 141 ou a 140 lá no dia 7 de Março, ou entre o dia 7 de Março e entre o dia 11 de Março, recomendo que você faça também a tradução do teu OpenCore Legacy Patcher, porque ele vai ajudar a corrigir mais os problemas de auto-reconexão nessas redes do Wi-Fi. Para baixar a última versão, vem aqui embaixo, vai rodando, você vai encontrar o OpenCore PatcherGee.web. E além desse carinha, eu vou deixar para vocês já linkado aqui embaixo na descrição, o primeiro comentário, este cara aqui, ó, Pack Activate Wi-Fi BT BCM94-360 Sonoma V3. Por que V3? Porque sempre que vão tendo updates importantes, eu vou lançar os pacotes já com tudo pronto para vocês, para facilitar ainda mais a utilização, a atualização, a instalação do Hackintosh de vocês. Então, baixou esses dois carinhas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o navegador, vou vir aqui, vou descompactar o nosso OpenCore Patcher.gee, vou copiar ele e vou vir aqui, ó, Go ou em Ear, né? Dependendo do teu MacRest, teu idioma, né? Vem aqui em Applications e cola ele aqui. Aí você vai substituir o OpenCore Patcher que já existe, e após substituir, você vai vir aqui, ó, vai abrir ele, ele já vai identificar que é a versão 1.4.2, e a gente vai fazer a atualização dele. A gente vai dar um Open aqui novamente, ele já identifica aqui, ó, 1.4.2, e o que eu recomendo? Vem aqui no Post Install, provavelmente vai ter a versão 1.3.0, ou versões até mesmo anteriores, né? A depender de qual é a data que você fez, a instalação do OpenCore LGS Patch e tudo mais. E daqui, ó, Start Root Patch. Dá um Yes, ele vai pedir a senha do teu usuário. E note, eu ainda nem atualizei o meu Mac OS Sonoma. E é esse caminho que você tem que percorrer, tá? É o caminho que eu acho, assim, mais seguro, mais pé no chão, pra ter tudo com sucesso. E eu fiz vários testes aqui pra chegar, né, a essas conclusões. Depois aqui eu dou um Ignore, pra ele não rebootar a máquina ainda. É muito importante que ele não reboot. Dá um Return to Main Menu, depois você pode vir aqui e dar um Kit, né, no OpenCore LGS Patcher. E já tá atualizado o processo de patch. Depois, o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, vai montar a sua UEFI, pra gente ajustar algumas coisinhas aqui dentro, que são importantes para essas versões 1.4.0, ou superiores do OC LP. Então, vem em UEFI, vem em OC, vem em Casts. E aqui nesse pack que eu deixei aqui, ó, já prontinho, inclusive esse pack, ele vem junto com nossas UEFI bases, que são os benefícios, né, de membros aqui do canal, que são os UEFI bases, são templates pra você criar o teu Hackintosh, independente, né, da geração de professores Intel, ou MDR-Wise, Threadweeper, ou FX, né, que você tem aí na sua casa, no seu escritório, onde você quiser utilizar o teu Hackintosh, você já vem embutido com as UEFI bases bases, que é mais um dos benefícios dos membros aqui do canal. A gente vai pegar essas duas Casts, que na verdade é somente essa Cast aqui, mas seguro, morreu de velho, vamos pegar essas duas aqui, ó, copiei, colei aqui, ele vai pedir pra fazer o processo de replace, faz o processo de replace. Em outros cenários, a gente ia atualizar somente o OpenCore de Gatspatcher, e iria reaplicar, né, o Start Put Patch, mas tem que fazer esse passo, né, essas duas Casts que não vai dar problema futuramente aí com o teu Hackintosh. E o que você vai fazer? Vai vir aqui na maçãzinha, Restart e Restart. Pronto, reanalizou o nosso Hackintosh, ele já tá praticamente quase que pronto, mas eu vou ensinar alguns pulos do gato pra vocês, pulos do gato, pulos do gato, pra você fazer, né, update, ainda mais com desempenho ou performática. Notem o seguinte, se eu vier aqui no meu System Settings, ver aqui no software update, que ele já até identificou, notem o seguinte, ele vai identificar aqui, ó, 14.4, More Info, olhem o tamanho, 13.6 GB. Você pode simplesmente dar um update now, ele vai baixar aí quase 14 GB, e vai fazer o processo de atualização do Mac OS, e não encerro o vídeo por aqui, porque tem o processo pós-instalação, mas se você quer otimizar isso, e você não tem somente a placa de rede Wi-Fi, e tem a placa de rede cabeada, sugiro que você faça o seguinte, se você tiver rede cabeada e funcionando. Você vai abrir novamente o teu OpenCore Patcher aqui, tá? E você vai desfazer o root patch aqui, ó. Então, você vai vir aqui, ó, post-instal root patch, nota, ó, tá atualizadinho, tudo bonitinho, ó, versão 142, tudo mais, vai dar um Reverte root patch. Ele pede pra iniciar como root, pede a tua senha, você coloca ela, ele vai, né, reinicializar a aplicação, vai desfazer todo esse ajuste aqui, vai dar um Ignore, pra poder ainda não rebootar nesse caso aqui, Return to Main Menu, fecha o OpenCore Patcher aqui, e aí sim, vem aqui e dá um Restart, e é claro, já volto com você. Pronto, mais um reboot concluído, e notem o seguinte agora, quando eu vier no meu System Settings, outra coisa, meu Wi-Fi está desativado, porque eu fiz o Reverte, né, revertir a aplicação do patch, mas eu mantive as castes lá bonitinha, inclusive, ó, o próprio OpenCore Legacy Patcher, já identifica que está faltando esse patch, e você dá um Cancel. Aí quando você vem em Software Update aqui, ó, vai identificar novamente, né, o Sonoma 14.4, e More Info, apenas 2 GB, e vai pegar apenas o Delta, apenas, né, o código necessário, os arquivos necessários para aplicar o update, que nesse meu caso aqui, do 14.3, não é o 14.3.1, vai dar 14.3 para a versão 14.4. E aí sim, eu vou dar um update now. Ah, Gabriel, mas eu tenho placas de rede da Intel, o que é que eu faço, tá? Então, enquanto ele baixa aqui, se você tivesse esse cenário, você vai vir aqui no teu navegador, OpenCore, não, é Open Intel Wireless, para acessar esse repositório aqui, ó, Open Intel Wireless. Você, dentro desse repositório aqui, você vai encontrar o ITLWM, e dentro desse ITLWM, você vai vir em Releases, não pode vir em Latest, porque notem o seguinte, se eu vier aqui em Commits, que são as versões que vão saindo, né, entre as versões estáveis, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 6, 6 versões, 7 versões, desde que saiu o 14.4. Veja quantos problemas que esse 14.4 do Sunuma acabou nos trazendo. Mas aí, você vai pegar, vir aqui em Releases, e ele vai mostrar para você aqui, ó, a 2.3 Alpha. Quando você clica apenas em Latest, ele vai mostrar apenas a 2.20 Stable. Então, quando você encontrar a Alpha, você vem aqui em Assets, vai abrir ele, e vai baixar este carinha aqui, ó, Sonoma 14.4. Não é um Sonoma 14.0, não, tá? Vai baixar o 14.4. Baixou ele, teria 14, 15 MB, opa, na verdade ele não baixou, ele recusou aqui, ó, mas eu dou um Ctrl J, eu dou um Keep, dou um Keep Anyway, ele vai baixar o artigo para a gente. Daí, simplesmente, você vem aqui no diretório de downloads, pega o AirPort, descompacta, pega essa Cast aqui, simplesmente, né, monta aí, né, a sua UEFI, no meu caso, eu vou montar aqui apenas para exemplificar, mas eu não tenho essa Cast aqui, mas se você tiver, ela vai estar aqui, você vai colar ela, vai pedir para fazer o processo de Replace, e é somente isso. Fez a substituição, mantendo seu Open Core atualizado, ah, não sabe atualizar? Vídeo nos cards, ou aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, o vídeo ensinando a atualizar o Open Core, reiniciar a sua máquina, e parte com o abraço para fazer, né, o update aí do teu Mac OS para a versão 14.4. durante esse processo de update, se você tiver as placas da Intel, simplesmente, ele pode, às vezes, falhar o Wi-Fi, principalmente após, né, o restart ali, com a nova versão da Cast, aí você vai ter que, simplesmente, utilizar um pendrive, utilizar uma segunda máquina, ou fazer uma nova instalação, para você ter, né, a versão mais atualizada do Sonoma, e ter também a versão mais atualizada ali da Cast, que ativa o Wi-Fi, senão, você utiliza uma rede cabeada, e daí, funciona pela rede cabeada, e também dá certo, tá? Mas essa é apenas a observação para quem tem placas de rede da Intel. Agora, aqui, nesse meu caso, ele está baixando, faltava alguns minutinhos, na verdade, já baixou, vai aplicar o update, e eu vou, simplesmente, pular essa etapa aqui, e quando eu chegar na etapa final, eu já volto com vocês para mostrar o processo final para a gente fazer, né, o processo de update aí do nosso Mac OS Sonoma para a versão 14.4. No start de dedos, que demorou 20 minutos, praticamente, terminou o update do Mac OS. Vamos ver aqui, acabei de logar, ele até identificou, o próprio OCLP já identifica, né, que ainda não está aplicado o patch para ativar a nossa Wi-Fi, mas já está funcionando o nosso Mac OS 1D, na verdade, né, About Mac OS, está aqui, Sonoma 14.4, e aí, o que a gente faz? Apenas a cerejinha do bolo, por um segundo, eu achei que meu microfone estava desligado, mas não está. Vou fechar aqui os settings, e vou ver aqui, apenas dar um OK. Ah, Gabriel, não apareceu a janelinha, você vai simplesmente abrir o Open Core Patcher a partir do próprio Application, o Outpad do Mac OS, vai no Post Install e Start Root Patch, mas você está fazendo todo esse caminho que eu estou mostrando aqui para vocês, já vai aparecer, já vai ser um pouco mais fácil de fazer esse update, e daqui a uns segundinhos, vamos ver, vamos ver, don't do worry, cadê, cadê, ignore, para a gente não rebootar já, return to main menu, última versão, nesse momento, eu gravo o vídeo do Open Core LHC Patcher, podemos fechar ele, nossa, o Wi-Fi ainda não está funcionando, mas se tudo ocorrer bem, Start, Start não, Restart, Restart, e mais um estalar de dedos, já voltamos na sequência, e prontinho, outro estalar de dedos, terminando de carregar o Mac OS, já logou automaticamente, vamos ver a nossa Wi-Fi, não vou nem fazer nada, está procurando rede, às vezes ela leva ali uns 30 segundos, não vou nem editar essa parte aqui, vamos ver se vai funcionar o Auto Join, que é o que eles prometeram funcionar com essa versão 1.4.2, do CLP, vamos ver, vamos ver, deixa eu pegar o meu ícone aqui, vou trazer para cá, vou deixar aqui, porque agora ficou desregulado, nosso Wi-Fi, olha lá, conectou automaticamente, ou seja, está 100% atualizado o nosso Mac OS, o nosso OpenCore, a gente até tinha visto anteriormente aqui, Hacking Tool, a Babut, 0.99, em Extensions, todas as nossas testes, também devidamente atualizadas, que eu ensinei a fazer a atualização do OpenCore da Wi-Fi no vídeo anterior, que está aqui nos cards, está aqui embaixo, na descrição, ou no primeiro comentário, e agora, a nossa Wi-Fi funcionando 100%, será que o nosso AirDrop também vai funcionar? Deixa eu até pegar algo que eu possa compartilhar com a minha galeria, vamos ver, vamos ver, vou pegar, vou pegar o que vocês sempre esperam que eu pegue, é o nosso Cachorinho, está desabilitado o meu Wi-Fi, o meu Bluetooth, deixa eu habilitar, aí, pronto, apareceu ali, cadê? Foca, eu tenho que tirar a cabeça aqui, o Hack Intel 12TH, vou clicar nele, Waiting, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê? 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 Vamos? Waiting, vamos, olha lá, a princípio diz que enviou, cadê? Opa, está aqui, está aqui, recebem, ainda está recebendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, parou o nome do caminho, deu uma engasopada, mas está indo, está indo, está indo, completou, recebeu, e está aqui, a foto de quem? A foto de quem? Do Pezinha de Zóio Preto, foto ruim, tirada pelo WhatsApp, mas está aí, o nosso Open Core atualizado, o nosso Hackintosh atualizado, o nosso Open Core, da ESPAT atualizado, e melhor ainda, a nossa Wi-Fi, 100% funcionando, já com o OPEC, prontinho para vocês, e ainda com o Auto Join, 100% funcionando, no Sonoma 14.4. Nesse momento, em que eu vou, praticamente, estopar, esse vídeo aqui, para começar a editar ele, deu um total de 36 minutos, tirando a integração do começo, e tudo mais, o processo de upgrade, por completo, eu levei aqui, aproximadamente, 30 minutos, para fazer todo o upgrade, e chegar, no Hackintosh, 100% atualizado, e funcionando. Então, é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas lives, lá no nosso curso, como instalar um Hackintosh profissional, linkado aqui embaixo, e por último, não deixe de comentar, o resultado, do seu Hackintosh. Valeu, falou, fui! Fui!